Música Então hoje eu tô aqui pra falar de mixagem Trouxe aqui uma mix que eu fiz em um workshop De gravação com poucos recursos Onde eu gravei uma banda, um power trio Com um gravador de 6 canais E eu vou mostrar o que eu fiz nessa mixagem Como eu já falei antes Eu faço um processo de timbrar o áudio antes Logo quando eu descarrego os áudios no estúdio Vamos ouvir um pouco Música Música I like to tell a few words I like to see you crying in front of me Cry baby, cry, say that you want me It's been a long time, long time I feel You met myself, took at the peace to find the seal Hey baby, say that you don't hurt me Oh no Vamos pra batera? Na batera é isso mesmo que vocês estão vendo Eu não fiz nada Não precisou Tava lindo do jeito que foi levantado Foi bem meticuloso o trabalho de volumes ali Mas eu não mexia em mais nada E curti Curti assim Coloquei na real Dois auxiliares Um reverb E um sala Na verdade é assim O que eu chamei de reverb É um plate Com uma distorção que eu joguei só na caixa Que eu achei que fechou a batera E o sala É um reverb que Tá servindo não só pra batera Mas pra tudo que eu acho que precise Então Eu joguei um pouco de Guitarra E joguei um pouco de voz lá Então Foram os dois auxiliares que eu criei aqui na batera Vamos ver a diferença deles aqui Vou ligar Esse reverb faz uma cola na caixa Que precisa Usei o tal verb É só de auxiliar mesmo É uma sala não tão grande É um plate Esse é um reverb plate E coloquei o IVGI Que ele distorce Pra dar esse Esse som Essa explosão Um reverb explosivo A distorção no reverb é bem comum E eu gosto Sem ele Vou mostrar O que eu tenho é que Sem a distorção O reverb vai embora Assim A distorção traz ele Assim Pra Pra presença mesmo E A sala Só o overhead Tá passando Pela sala Esse é o som De batera final Que eu cheguei Nessa mix Esse aqui Legal Baixo Por enquanto Nada Aí guitarra Teve algumas coisas Então a guitarra Eu queria deixá-la estéreo Eu queria dar essa dimensão Tirar ela do centro E Ao mesmo tempo Localizar ela Como ela vai ter vídeo E ele Sempre aparece Do lado esquerdo Do lado do vídeo Eu já joguei ela 20% Pra esquerda Usei aqui o Wacom E criei um estéreo Com a pista Então eu posso Separar aqui Os dois lados E Põe um pré-delay Então aquele esquema De dar uma atrasadinha E A mesma guitarra Tá do outro lado Só que com uma atrasadinha Então parece que é outra E aí eu posso Modificar essa outra Com alguns efeitos Uma equalização diferente Pra realmente parecer Outra guitarra Uma dobra E Ficou assim Um pré-delay De 5 milissegundos Totalmente aberto Ligando ele Você vê como ela abre Em seguida Eu coloquei o wider Que é pra abrir ainda mais 48% Aí ele separa mesmo Uma da outra Um equalizador Aqui rolou muito Por causa da voz Eu tirei aqui 3K Onde a voz Precisava aparecer A guitarra tava competindo E eu tirei um 3DB Em high shelf Um agudo geral Assim Pra guitarra Fechar um pouco mais É Por incrível que pareça A gente abriu 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 E Ela precisou ser fechada Um pouco Em equalização E aí em paralelo Aqui eu criei Um canal auxiliar E joguei esse Simulador de válvula Uma distorção de válvula Que vem dando Todo esse crunch Toda essa Essa crocância Que a guitarra precisava Que eu senti que faltava Boa Voz Música Isso aqui rolou bastante coisa, rolou um equalizador. Gosto muito desse equalizador, ele lembra o API. Ele não é gratuito, mas ele veio num pacote da revista Computer Music, que você assina a revista por um mês e você ganha um monte de plugins. E ele é a versão gratuita, a versão da revista. Então, aqui ele tá puxando um K e meio, puxando um pouco. Tá tirando bastante dos médios aqui em 500 Hz. E tá adicionando aqui um grave. Tá ligando aos poucos. Então, esse primeiro equalizador trouxe muita identidade pra voz e trouxe ela pra frente. Aí eu já senti a necessidade de mais um compressor, só que bem leve, porque senão traz sujeira dos vazamentos. Música Coloquei mais um equalizador pra fazer o que eu não consegui terminar no primeiro. Eu queria dar uma característica de voz meio de rádio, assim, mais presença, porque ia me ajudar bastante. Tanto com os vazamentos de cortar os extremos, quanto com a personalidade que a música pedia. Então, eu só dei uma acertada aqui num médio, e tirei um médio grave aqui problemático. E arrematei com um limiter só beliscando mesmo. I like to tell a few words I like to sing crying in front of me Cry baby cry say that you want me It's been a long time, long time I feel You made myself to get the peace to find the seal Hey, hey, hey Eu gosto de estar indo pra um auxiliar Com um delay Esse PSP também é da Computer Music Que distorcia o delay Dá uma cara meio de delay de fita e tal I like to tell a few words I like to sing crying in front of me Cry baby cry say that you want me It's been a long time, long time I feel You made myself to get the peace to find the seal Hey baby say Aqui no master Passando rapidamente Eu fiz meio que uma pré-master Assim Porque normalmente música pra vídeo Ao vivo eu consigo matar aqui no Na pré-master No canal master Vez ou outra eu levo pra um Pra uma masterização à parte Mas essa eu não acho que precise E aqui tá Coloquei um compressor da JRV Audio Tô usando uma versão gratuita desse compressor E ele não funciona o O view meter Isso é muito legal Porque aí você realmente vai pelo que você tá ouvindo E eu por coincidência eu tive um compressor valvulado Analógico Que não funcionava os view meters Então eu ia só pelo ouvido e gostava demais do som dele Então virou meu queridinho ele aqui E não quero que o view meter dele funcione mais Então coloquei ele Olha a diferença que ele dá no som Aqui é uma distorção Uma saturação É... Da LVC Audio E tipo D aqui É uma... Ela tá puxando mais os graves Dando... É uma ambiência assim E aí um limiter simples I like to tell a few words I like to see crying in front of me Aqui eu sou um analisador É... E eu mantenho ali a média de... De menos 13 a menos 14 Lufs Que é onde o Spotify e o YouTube normaliza Então... Aí eu tenho certeza que não vão mexer com a minha master Salve galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se tiver alguma sugestão Ou dúvida Deixe nos comentários Que eu vou responder todas E a sua sugestão pode virar o tema De um próximo vídeo Quero te convidar a conhecer meu ebook Gratuito Oito passos para gravar a sua música Em qualquer lugar O link tá aqui na descrição E eu convido também você Pra ver a playlist Workshop King's Ale Que nela eu vou postar todas as dicas Que eu usei nesse workshop E o resultado final Valeu gente Até a próxima Tchau 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 Tchau